No município de Novo Horizonte do Oeste, uma situação tem causado polêmica. A prefeitura quer construir uma nova escola, pois a que atende na cidade está pequena e nem mesmo tem quadra esportiva para os alunos treinarem. Entretanto, o único terreno de posse da prefeitura que possui a escritura e que se enquadra no projeto está construído um ginásio que está abandonado e algumas pessoas não querem que ele seja destruído. Então, vamos lá. Então, vamos lá. ... 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